Seguindo com o nosso projeto de leitura bíblica diária, hoje, nesse vídeo, vamos estar lendo o Salmos capítulo de número 66. Não deixe de fazer o seu devocional onde quer que você esteja, tá certo? Então pare um pouquinho, medite na palavra de Deus e faça a sua leitura bíblica, porque o Espírito Santo certamente vai falar com você, tá bom? Vamos então nesse vídeo a leitura dos Salmos de número 66, que diz assim, aclame a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti, toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome, venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendiga o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa arradilha e sobre nossas costas pusestes fardos. Deixastes que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxestes. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou, quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto. Sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu. Deu atenção à oração que ele dirigia, louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Tá aí, portanto, já te peço que você compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, tá certo? Até mais e até o próximo vídeo.